Aqui é o André do Switch em Brasil e no vídeo de hoje eu vou fazer a review do Xenon Racer que lançou aí terça-feira para o Nintendo Switch, publicado pela Soedesco e quem fez o jogo foi o 3D Clouds, tá certo? Mas como vocês podem ver aí, a Soedesco que já publicou vários jogos, a maioria deles jogos indies e esse aqui parece que é o primeiro grande jogo que eles estão publicando e parece que eles ajudaram um pouco e tal e muita gente aí devia estar esperando esse jogo porque o Switch carece de jogos aí de corridas e pelos trailers e o tanto que fizeram esse jogo, parecia que seria excelente Então será que finalmente temos um bom jogo de corrida para o Switch? Não! É sempre assim, né? Não, é uma merda Mas tudo bem, eu vou explicar direitinho para vocês não ficarem com raiva O jogo saiu para Steam, PS4 e Xbox One e também, como vocês podem ver, para o Switch Bom, eu vou entrar aqui nas categorias e depois eu falo porque esse jogo é ruim Bom, em termos aí de gráfico, o gráfico do jogo está ok O jogo está até que bonitinho no Switch Os prédios, os cenários, etc. até que são bonitos A pista e os carros também não estão muito feios nem nada Tem várias customizações, etc. Porém, o jogo sofre muito de renderização, né? Você está, tipo, no meio da corrida, de repente, pá, aparece um prédio Ou uma árvore, ou uma placa falando que você tem que virar Ou um pedaço da pista, um arco Então, assim, o jogo está toda hora renderizando alguma coisa na sua frente E quando você está numa corrida, principalmente nesse jogo, né? Isso acaba distraindo Então, por mais que ele não seja feio graficamente Ele tem sérios problemas de renderização Bom, a história, ele tem um modo história de corrida e tal Que eu não vou entrar, porque ele não é um jogo de história A jogabilidade Ah, então, né? Aí que entram os problemas desse jogo Ele foi extremamente mal portado para o Switch, tá? Ele é um jogo bem difícil em qualquer plataforma Para você ganhar as corridas, você tem que saber utilizar a derrapada dele Você não ganha corridas se você não souber derrapar Até mesmo no Easy Então, o jogo é extremamente difícil Tem uma campanha gigantesca Um monte de pista, formato e etc O jogo tinha tudo para ser excelente Mas o Switch, ele foi mal portado O Switch sofre com o framerate Ele não roda tão bem como ele roda nos outros consoles Ele tem um framerate muito inferior Ele tem um input lag do controle O que em jogos de corrida é fatal Então, assim, como você tem que ter todo esse controle de fail e etc Para ganhar a corrida Esses milissegundos aí que o jogo atrasa Faz diferença sim É claro que isso você se acostuma com o tempo Mas, assim, você não espera esse tipo de problema em jogos de corrida Então, enfim, ele tem vários modos de jogo Duas pessoas, modo online, carreira, single player e por aí vai Ele é bem completo O único problema dele no Switch é que no Switch ele está mal feito Basicamente é isso Então, né, eu gosto de jogo de corrida Eu estou querendo um jogo de corrida para o Switch Mas parece que as pessoas não querem me dar um jogo de corrida no Switch Eu não sei o que que tem É tão difícil achar Esse aí eu tinha muita esperança Ele parecia bonito Os trailers estavam ali mal e etc Ia sair em todos os outros controles da Switch junto E aí quando você pega o jogo Você descobre que todos aqueles trailers Tudo que você viu é uma baita de uma mentira Nada daquilo rodou no Switch Claramente, você vê os trailers Você vê o jogo no Switch E você percebe que não é o mesmo jogo Eles tiraram o trailer do PC Colocaram o banner do Switch E falaram Tá aqui, esse jogo vai sair no Switch E não é o caso Não foi aquele jogo que eu vi que saiu no Switch Foi uma cópia capada, ruim, mal feita Com lag e etc Que... Mano, assim Eu fiquei muito chateado Com o que fizeram com esse jogo Sabe? E eu não sei Eu não vou nem falar que é problema do Switch Que o Switch não aguenta esse jogo nem nada do tipo Porque a gente sabe Que quando uma empresa faz bem feito Ele consegue ficar bom Entendeu? Não foi aqui o caso A empresa Ela não quis deixar o jogo bem feito pro Switch Lançou qualquer coisa Porque falou que ia lançar E vendeu uma mentira pra todo mundo Que acreditou que esse jogo ia ser Tudo que eles mostraram nos trailers E não foi nem metade daquilo Né? É mais um problema aí que a gente sofre com o Switch O FIFA vem tudo Vem tudo pela metade Os jogos de esporte Chegam no Switch todo pela metade Esse é mais um jogo Que chegou no Switch pela metade Bom, agora eu vou começar a falar de preços Bom, o jogo tá custando 60 dólares canadenses Ou 50 dólares americanos Eu acho que a versão digital dele Tá 65 dólares canadenses Ou 50 dólares americanos Eu paguei 60 dólares Na versão física dele Tá certo? É... Notas Nota custo-benefício E todas essas coisas Que me deixam triste Porque eu tinha esperanças Bom, se você quiser jogar esse jogo Ele está bom Tá? Em todas as outras plataformas Na Steam Ele está quase um pouco Um pouco acima da metade do preço Que ele está No Nintendo Switch Então se você quiser jogar esse jogo Com certeza Pegue ele na Steam Porque na Steam Ele está bom Mas no Switch Tá esse preço É... Nota Quanto é que... Quanto é que vale esse jogo? Ah, cara É um jogo 4,5 Sabe? É... Enfim A versão do Switch Está toda cagada Sérios problemas De renderização Queda de framerate Em alguns momentos É... O jogo veio todo capado Veio meio feio Enfim, gente Não tem A versão do Switch Está uma merda Tá? E a nota custo-benefício Deste jogo É 2 Né? É isso É 2 É... Você está pagando O dobro do preço Do jogo Que está vendendo na Steam Só que no seu PC Ele roda bem E no Switch Ele roda uma porcaria Então Mais uma vez O jogo é legal Ele tem um monte de coisa Para fazer Um monte de customização Uma campanha Grande Tem multiplayer online É um jogo extremamente difícil Desafiador E etc Com... Com sistema de turbo Break E etc Que vale muito a pena conhecer Vale a pena jogar Só não vale no Switch Eu tenho esperanças Que a empresa Vá fazer Um update Grande Para ele no Switch E que o jogo Vai ficar bom No Switch Eventualmente Tá? Porque os vários jogos No Switch Chegaram horríveis Mas foram melhorados Com o tempo Como foi o caso Por exemplo Do Rocket League Então Eu tenho esperança Que a empresa vai ver Que o jogo está ruim Talvez dê para Panic Button Para Panic Button Arrumar o jogo Tá? E eu estou torcendo Para que isso aconteça Bom galera Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Se você curtiu Deixa um like Fala aí nos comentários Se você também Queria jogar esse jogo Você estava esperando Ele sair no Switch E infelizmente Se você estava esperando Sair no Switch Compre outra plataforma Porque no Switch Não dá Tá certo? Então é isso aí galera A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui